E o Jorge Lafão abre o jogo. E depois de ter sido internado por pressão alta, a Vera Verão revela se é realmente verdade que ele foi expulso de um show do padre Marcelo Rossi. Confira com Wagner Sugameli. Gente, amigo, olha só, eu acabo de receber a notícia que o nosso querido Jorge Lafão, a Vera Verão, acaba de sair do hospital, está hospedado neste hotel e nós vamos ter a partir de agora uma exclusiva com ele. Vamos esclarecer toda essa história do Jorge Lafão que passou mal e muito mal no programa do Gugu no último domingo. Hum, meu Deus do céu, será que é verdade que o padre Marcelo discriminou a Vera Verão? Hum, vamos ver essa história. Bom, gente, com muita calma e bastante paciência, nós vamos conversar com o Lafão agora. É como eu disse pra vocês, ele está bem chateado, hein? Hum, vamos ouvir o menino. Lafão, queridão. Sugameli, você sempre me surpreendendo, mas eu acho que você pensou que você me encontrar sete palmos, né, menino? Pelo amor de Deus, não, não, não. O que aconteceu com você? Duas coisas, duas, não, três. Estresse. Segunda. É, um nervosismo muito grande, porque isso é o meu normal, eu não sei viver sem o nervosismo. E fórmula de remédio de emagrecer, né? E começa aquelas velhas históriaszinhas de aborrecimentos, até mesmo dentro do trabalho. Aí deu o zurucru. Você não é de reclamar pro bispo, nem pro padre, quer dizer, né? Vamos, me conte. Pois é, mas eu vou vestir uma roupinha, vou até o Vaticano, vou fazer uma denúncia. Senhor Papa, hum, olha só, ouça a história do menino. Eu estava fazendo programa do Gugu numa boa, e de repente, eu também tive que enfiar a mão nos bichos. Aquilo é muito engraçado. Mas é uma adrenalina muito grande. A tua pressão, ela sobe de uma certa maneira que você não consegue, você não sabe o que está acontecendo ali. Logo depois, eu recebi a surpresa, que eu ia cantar, ia rezar, ia orar maravilhosamente bem. E foi quando teve a entrada do padre Marcelo Rossi. Mas eu não sei porque, cagas d'águas, viraram pra mim e falaram assim, Lafon, tira essa roupa e coloca uma roupa de homem e depois você volta. Eu falei assim, ué, tá bom. Fui e se tirou o camarim e não troquei, porque eu não tinha roupa de homem, só tinha roupa de mulher. E o que é que eu fiz? Simplesmente, quando o padre se retirou, eu voltei à cena. Te magoou muito? Muito. Mas eu te digo que a minha mágoa, ela é de não ter podido mandar pra aquele lugar. Que se eu tivesse feito isso, com certeza essa adrenalina estaria normalmente e eu não estaria tão estressado quanto ainda estou. Isso já aconteceu, não é a primeira vez no programa do Gugu. Eu trabalhava numa rádio no Rio, a FM 94, na qual eu também tinha uma programação de acústicos e esse acústico seria feito comigo. Na semana que era pra ser feita comigo com o padre Marcelo Rossi, trocaram e botaram um amigo meu chamado Mário Belisario, que era locutor da rádio também. Então aí tem titi-tis, né, Sugamelli? Mas abafo o caso. Sinceramente, se tivesse você frente a frente com o padre Marcelo agora, o que é que você diria pra ele? Com todo respeito. Pelo amor de Deus, eu simplesmente, se tivesse uma garrafa de cachaça, o batizava. Falaram o que então? Fica comigo agora, é com vocês aí.